A cantora Fantini revelou que tem conversado com as suas companheiras da Rouge para a realização de ao menos um show e um documentário. A banda Rouge fez enorme sucesso em 2002 com o hit Ragatanga e era formado por Fantini, Aline Wirley, Karen Rios, Lee Martins e Luandrade. Fantini lembrou que o grupo foi criado por profissionais da indústria musical e que elas tiveram que aprender a conviver com as qualidades e defeitos uma das outras. E que foi uma época bem difícil. Ela falou também sobre uma volta do grupo em 2019 e de como essa volta foi importante para elas se entenderem que fazer eventos pontuais para celebrar uma era é mais saudável, verdadeiro e sustentável. Será que vai ter um revival da Rouge em breve? Veremos!